Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje é realizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O Predador, a Caçada, Prey. Opinião com spoilers. Lá no canal PeeWee, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. E esse vídeo aqui não foi ninguém que me pediu, foi eu que decidi pegar, porque eu vi que eles soltaram esse vídeo aqui recentemente, falando de um filme que eu também vi recentemente, que é desse do Predador, esse de 2022. Eu vi em live, inclusive, quem quiser me acompanhar nas lives, o link estará na descrição aí, tá bom? Lá da roxinha. E eu estarei junto com eles aqui também, dando a minha opinião, tá? Estarei dando a minha opinião sincera, junto com eles aqui, naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Antes de tudo, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar, e se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E rei, tesa poderosa, Black Shark está lá, pegue e beija à vontade, continuez me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro Rearte, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Maria da... Olá, pessoas! Eu sou o El. E eu sou o Miguel. E esse é o canal PeeWee. Predador é um personagem icônico do cinema, que já teve alguns filmes, teve muito filme bom, quer dizer, teve um filme muito bom, e teve muita coisa ruim. Veja como massacraram o meu garoto. Mas olha só, em 2022 foi lançado Prey, um novo filme desse personagem, e teve muita gente que amou, e também teve muita gente que não gostou, mas hoje a gente vem trazer a nossa opinião. Então, apague as luzes aí do seu quarto, e bora falar a nossa opinião com spoilers sobre... Tem spoiler, gente, tem spoiler. A caçada. Vamos lá. Se você não quer ser caçado pelo Léo, furioso, com arco e flecha, deixa um like no vídeo agora mesmo. Caraca, até eu fiquei com medo. Uau. Se você não quiser ser caçado pelo tubarão, eu faço o mesmo, hein? Olha, o Predador tem esse design incrível, que foi feito pelo Stan Winston junto com o James Cameron. O primeiro filme é lá de 1987, e a gente viu o nosso querido Arnold chegando numa floresta, junto de vários mercenários e todos armados até os dentes. E eles vão sendo trucidados, até que fica só o Arnold tendo que se virar com um monte de armadilha rudimentar. E olha só, ele consegue. Ele acaba com o Predador. É, esse trechozinho aí eu vi na live também. Pra poder relembrar, que já tem anos que eu vi esse filme aí, mano. E assim, é curioso que depois de 87, lançaram-se vários filmes de Predador. E nenhum deles é realmente muito bom, né? Não, cara. Essa é uma daquelas sagas que ela vai se perdendo ao longo dos anos, e ela sofre de uma síndrome de mais e maior. Então o segundo filme já é na cidade, aí já é uma louca coragem, o Predador perde aquela essência que ele tinha no primeiro, de ser um excelente caçador, de analisar suas presas. Ele fica muito mais direto, entendeu? E o último filme que a gente teve dessa saga, foi aquele horroroso O Predador, onde a gente tem um Predador grande de CG. Cara, é o mais maior na nossa cara, e é muito ruim. É muito ruim. Então, a gente já tinha perdido as esperanças nessa saga, era difícil de acreditar que viria alguma coisa interessante, mas quando a gente assistiu ao trailer de Prey, eu e o Miguel já conversamos. Opa, é uma proposta diferente, o que já é bom. Parece voltar às raízes do original. Acho que vai ser bom. Tenho medo de me decepcionar? Tenho, mas acho que vai ser bom. Vai se decepcionar? Muito provavelmente. Errou. E no momento que a gente viu esse trailer, outras pessoas também viram, né? Porque assim que funciona o trailer, muita gente vê. E muita gente comentou. Eu nem vi o trailer na época. Peraí, realmente vão colocar a saída de 1,50m e 50kg pra matar o Predador? É sim. E sim. Eles fizeram isso. Mas aí que tá, o cinema é essa parada. É de conseguir vender uma ideia e tu pode aceitar ela ou não. Você entendeu, velho? Exatamente. Nesse filme a gente acompanha a Naru, que vive ali numa tribo Comanche. Ela quer ser caçadora, ela quer ser respeitada. Mas todas em volta dela não conseguem respeitá-la. Ela é muito bonita essa menina. E aí ela vai se provando, ela vai aprendendo. Ela é humilhada por alguns, mas ela prova depois que ela consegue fazer umas coisas. Então é massa ver que essa jornada dela começa com ela não conseguindo caçar um bichinho, até ela finalmente chegando até o Predador. E essa curva, na minha opinião, o filme conseguiu fazer. Mas pra muita gente não, né? É verdade, muita gente não gostou do fato de ser uma mulher pequena. Essa é a verdade. Teve uma galera que se incomodou com isso, que não compra essa ideia. Mas na minha visão, o filme realmente conseguiu vender bem esse ciclo de aprendizagem da Naru. A atriz manda muito bem. Ela tem um lance que é difícil de parar de olhar pra ela. Ela tem um olhar que fala muito. Então é um filme com pouco diálogo, mas ela se expressa muito bem. E ela tem o cachorro, que é um personagem muito bom. O Viralata Caramelo, né? Você é bravinho, você é bonitinho. Exatamente. Ele vai acompanhando ela nessa jornada, que é contada através de uma fotografia muito bonita. Uma trilha sonora excepcional, muito boa mesmo. E que consegue levar a gente, porque mais uma vez traz aquele lance do Predador ser mostrado aos poucos. Ele não precisa ser maior, ele não precisa ser mais forte. Ele vem vindo e ele vem se mostrando lentamente. E ela, inicialmente, é a única pessoa que enxerga ele. Então isso vai conduzindo a gente, vai deixando a gente interessado na história, né? Eu vi... Eu vi o quê? Eu vi o quê que levou essas trilhas. O bear? Havia um bear, mas havia algo mais. E ele foi enorme. Exatamente. Tu vê que a progressão dela é muito mais baseada na inteligência que ela tem do que na força. Sim. O filme te mostra que ela é inteligente. Ela adapta o machado pra colocar uma corda que faz voltar pra mão dela. Ela consegue caçar de uma forma mais inteligente. Ela analisa rastros. Ela é inteligente e ela usa isso a seu favor. Ela é bem... Assim, eu percebi também que, de fato, além disso tudo que ele falou, ela é bem estrategista, tá ligado? Tanto que ela teve uma parte que no filme ela bola um esquema pra conseguir caçar lá o felino, né? Que é um leão, no caso uma leoa, né? E por causa da estratégia dela, que o irmão dela, até no filme mesmo ele fala, que ele só conseguiu mesmo por causa da estratégia dela. Porque se de repente fosse pra cima, assim, na porradaria, talvez ele ia se dar muito mal, tá ligado? E ela realmente foi apresentada no filme como uma excelente estrategista. Assim, eu já falando um pouquinho aqui do que eu achei do filme, é como eu falei com o pessoal na live, cara, sendo bem franco com vocês. Eu gostei do filme, cara. Eu gostei. Não foi aquele... É porque teve muita gente que falou, ah, não, que é a lacração, que não sei o quê, que botou mulher pra fazer e acontecer e tal e tal. Aí eu falei, tá, mas deixa eu ver o filme pra eu ter a minha opinião, tá ligado? Eu, particularmente, vou ser sincero com vocês. Eu não vejo problema nenhum de uma mulher ser protagonista, cara. Eu não vejo problema, tá ligado? Eu vejo problema quando tiram ou substituem um personagem, vamos supor, um exemplo. Vou dar um exemplo bem idiota aqui, mas pra vocês entenderem. Pega um Superman, o brabo, o cara que a gente conhece há décadas, tá ligado? O cara é mostrado como o Superman brabo pra garai. Aí, do nada, mudam a etnia e também mudam o sexo do cara e botam outra pessoa que não tem nada a ver com aquilo que foi apresentado pra gente por anos, tá ligado? Uma coisa que aconteceu recentemente em relação a isso foi no Resident Evil da Netflix, lá do Esker Negão, que eu não gostei nem um pouco, tá ligado? Eu não gosto quando acontece isso. Isso daí, pra mim, na minha opinião, sim. É uma lacração, tá? Sei que não tem gente que não gosta desse tipo de palavra. Ah, lacração? Dane, só fala assim mesmo. Agora, quando é uma coisa que tá dando contexto, porque Predador, ele é de eras. Ou seja, esse filme aqui, se eu não me engano, é de... Essa época, no caso dessa índia, é de 1700, é 1700, se eu não tô enganado. Uns 300 anos, 200 anos, sei lá, antes do primeiro Predador que enfrentou o Arnold Schwarzenegger, tá ligado? Então, cara, eu particularmente não ligo, ah, pode ser uma criança, uma protagonista, pode ser ela, no caso, uma mulher protagonista, pode ser um gay protagonista. Cara, não importa, mano. Contanto que o filme entregue aquilo que eu quero que ele entregue pra me divertir, tá de bom tamanho. Você vai falar assim, mas é muito improvável que uma menina dessa conseguiria matar o Predador. Vou te falar uma coisa, do jeito que o Predador é mostrado no primeiro filme, ninguém seria capaz de enfrentá-lo. O cara é foda, patroa. Porque ele é simplesmente imparável. Então o filme tem que criar artifícios, tanto o primeiro, quanto esse, pra conseguir colocá-los numa igualdade ali, meio que forçada. Sim. um pouco forçado. Claro que é, mas é o que eu tô te falando, o Predador, ele é quase que imbatível. Ele ganha de um urso, entendeu? Pô, ele deu uma porrada no urso, mané. Uma porrada. Pra mim, a maior diferença entre o primeiro filme e esse, é que na minha visão, o primeiro filme constrói melhor esses artifícios. Exatamente. O uso da lama lá, que é o grande diferencial do Arnold não ser visto pela visão de calor do Predador, ele é substituído aqui pelo uso de algumas plantas, que é diferente, mas em alguns momentos eu acho bem esquisito o funcionamento da planta, como que ela funciona tão milagrosamente e tal. E eu também entendo que a garota, por mais que a progressão dela seja interessante, chega um momento em que ela faz coisas impossíveis. E daí fica um pouco mais complicado de a gente aceitar tudo isso, sabe? Eu acho que o filme, em alguns momentos, ele exige mais do que era necessário pra essa garota, porque ela tava se mostrando inteligente. Ela não precisa dar mortal de costa quando ela vai na árvore, entendeu? Ela não precisa escorregar pra todo lado, pá, pá, pá. Nessa hora aí que ela lutou com os caras lá, eu achei que eu tava vendo um filme da Marvel, mané, porque ela tava parecendo muito a Viúva Negra num combate. Assim, eu vou ser sincero, eu particularmente eu acho muito maneiro quando eu vejo um combate, não interessa, como eu já falei, se é homem, se é mulher, mas que o cara, eles conseguem executar uma coreografia de luta num filme, eu gosto, tá ligado? Não importa qual seja a etnia ou o sexo, cara, eu gosto pra caraca, eu achei maneiro essa parte, ao mesmo tempo que eu também achei muito forçado, porque ela tava mostrando um combate ali que, cara, é tipo digno de Shaolin, mané, tá ligado, né, ela conseguiu bater em quatro caras maiores, mais pesados do que ela, pode ser que os caras não tinham a mesma habilidade, beleza, não tinha, mas, mano, pô, eu vou ser sincero, embora eu tenha gostado da sequência de luta, foi forçado, eu tenho que admitir. Sabe qual que é a nossa diferença pra essas pessoas que odiaram o filme? É porque a gente entende que tem coisa que é forçada ou não, mas isso não estraga o filme, isso não acaba com ele. Exatamente. Porque realmente, esse filme aqui, às vezes ele força um pouco, por exemplo, como é que o escudo não perfurou ela, por que o predador não largou o escudo e bateu nela, como é que ela botou o braço por debaixo do escudo e conseguiu arrancar a presa, como é que ela tem força, tem alguns momentos que tu realmente tem que aceitar. Mas assim, não é uma parada que estraga o filme, entendeu? Não é isso, até porque no primeiro filme tem uma imagem que ficou circulando na internet que é bem interessante, tem um momento que o predador pega a garra dele e enfia na cabeça do Arnold. E essa garra, antes tinha sido mostrada, muito menor. No momento que ele faz isso com o Arnold, a garra fica maior. Ou seja, é o filme mostrando que ele está mudando uma parada que estava estabelecida para funcionar, entendeu? Ele também está forçando um pouco a barra, mas talvez realmente esse Prey força um pouco mais do que o primeiro filme. E para mim, essa forçada tem o seu auge ali na batalha final, que talvez poderia ter terminado antes, porque assim, o grande golpe final que envolve a máscara, o capacete do predador, ele é meio tosco, né? Porque, pô, a menina entender o funcionamento daquele capacete já é uma coisa que não faz muito sentido para mim. Entender a mira, mas forçando bem, vai. Agora, o predador dar o tiro sem ter a mira e se matar, essa parte me pega muito, hein? Pois é. Pô, aí é, sei lá, Aí morreu! Assim, o que me falaram na live em relação a esse predador aí, é que em relação aos outros predadores que a gente viu nos filmes até agora, esse daí, ele é menor e mais fraco e inexperiente. Tanto que esse predador no filme, eu vi que de fato ele apanhou muito. Ele apanhou para o cachorro que conseguiu morder ele, ele apanhou para o urso, embora ele tenha matado o urso com uma porrada só, ele conseguiu apanhar para caramba para o urso, tá ligado? Os caras conseguiam acertar flecha nele de boa. Assim, esse daí foi o predador que eu vi sofrendo muito mais do que os outros predadores que foram apresentados até agora. Deixou ele, assim, um pouco mais humanizado, por assim dizer, em relação à escala de força, embora ele, obviamente, ele ainda é mais rápido e mais forte do que qualquer ser humano e qualquer animal que foi apresentado no filme, tanto que ele conseguiu chegar até o final, entendeu? Mas, assim, uma desculpa que usar ela não, mas é porque ele é inexperiente. Beleza, uma coisa é você ser inexperiente, outra coisa é você não conhecer o seu próprio equipamento, tá ligado? Ele viu que aquele negócio da mira ali, aquela arma, no caso, que ele atira, como se fosse dardos bem grandes até e tal, pra poder matar a pessoa, é guiado por aquele laser dele. Pô, eu não acreditei na hora que ele não viu o laser do capacete dele tocando na cara dele, sei lá, mano, enfim, foi forçado. Essa parte eu também achei bem zoada, na moral. Pau! Burrão! É porque isso implica em um predador não conhecer a tecnologia que ele utiliza, entendeu? É como se tu tivesse um celular e daqui a pouco tu usa o tempo inteiro com ele no teu ouvido e daí tu para de fazer isso. Mas, pô, tu sabe como é que funciona o teu celular? Tu tá com ele na tua mão o tempo inteiro. Precisa ter ele aqui pra ele funcionar, né? Então é meio ridículo ver ele sendo tão burro. Assim, eu acho que o filme até tenta explicar que esse aqui não é o ultimate predador. Até que quando ele cai na terra e começa a caçar, ele começa com bichos pequenos e cada vez mais ele vai enfrentando os maiores. Até que o último bicho que ele enfrenta é de fato um urso gigantesco que até dá um sufoco pra ele, né? Então, até parece que ele também é um pouco inexperiente esse predador aqui. Ele tá se provando. E pra mim, se o filme tivesse parado um pouquinho antes, talvez tendo ela dando aquele tiro na cabeça dele de alguma maneira aquilo lá acabasse com ele e tal, pra mim faria mais sentido do que seguir adiante nessa super armadilha maluca aqui doidona do Faustão, entendeu? Essa parte aqui pra mim foi difícil de comprar. Ficou meio esquecendo de mim, né? Que satisfação, acho que era. E uma coisa que tu comentou que eu acho que foi muito bem feita no filme é justamente o lance dele chegar aqui e ir matando as criaturas ali. Isso, ele foi progredindo. E subindo a cadeia, né? Isso. Isso pra mim consegue construir essa imagem assustadora do predador de novo. Serve também pra protagonista ter aquelas imagens de horror um pouco mais chocantes. Então a gente vai ter a cobra esfolada, ter algumas outras criaturas que ela vai ver, ela começa a se apavorar. Ela sente medo do predador e a gente sente medo por ela. Então essa construção, pra mim, é muito importante pro predador e os outros filmes pecam demais nisso. Parabéns, viu, seu cocô? Uma coisa que talvez eu possa falar que eu não gostei realmente nesse filme aqui é o design do predador. A gente sabe que esse Yautia, essa raça de alienígenas, tem vários visuais diferentes quando tu começa a explorar um pouco mais sobre eles e tal. Mas esse design escolhido pro filme, ele difere tanto do que a gente já conhecia, ele ficou tão diferente, ele tem os olhos mais afastados, um rosto meio animalesco, um CGI que não é tão bem feito. Então eu não entendo porque que não ficaram na prótese de maquiagem que a gente já estava acostumado. Faz aquilo lá que pra mim funciona melhor, pô. Eu particularmente não vi problema nesse daí, tá ligado? Em relação até ao CGI também eu não... E eu, Alexandre, podem me julgar. E eu também não achei tão ruim, já vi coisa pior de CGI. Xerruc, por exemplo. O CGI correndo no mar, faz, legal pra caramba. Mas na hora de mostrar o rosto dele, eu acho que podia ter ficado no efeito prático. É verdade. É, o CGI em alguns momentos ele se perde quando ele vai fazer os animais aqui, né? Mas pra mim é uma coisa que não compromete a experiência. Eu vejo que aquilo ali tá meio estranho, mas em alguns momentos eu acho que o filme, a direção dele conseguiu driblar esse problema e criar boas cenas, como aquele momento em que o predador tá saltando pelas árvores. Claramente um bonecão, mas a fotografia funciona muito bem. É uma cena ótima. A fotografia desse filme aqui é linda e a direção é muito bem feita. Tem uma cena ali de plano de sequência que a Naruto começa a brigar ali com alguns franceses e tal e é muito da hora. Como é bem feita, a câmera vem, levanta, vai junto com ela. Cara, é muito bem dirigido. Sim, verdade. Pega a filmografia do predador. Cara, pega a direção do filme O Predador que bosta que era aquilo, velho. É muito ruim. E o Shane Black esse filme é horroroso. E esse filme era muito mais caro do que esse Prey que nós estamos vendo aqui agora. Então é realmente legal ver o que o diretor conseguiu fazer com menos grana, né? Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. E a atriz que interpreta a Naru manda bem demais. Ainda bem, porque se ela dependesse do pessoal que tá à volta dela seria complicado. Os diálogos ali entre a galera da tribo eles são muito artificiais. Esse aqui é um filme que bizarramente eu acho que teria funcionado melhor se ele tivesse sido gravado no idioma Comanche. Eles fizeram uma versão dublada, né? Mas a gravação em si foi feita em inglês. E tem momentos que cara, eu não sei vai ficar uma coisa meio caricata. Parece que eles estão tentando falar e daí eles estão tentando emular um sotaque. Eu não sei, é estranho. Esse filme aqui podia ser sem diálogos inclusive. O miserável é um gênio. Esse filme aqui funcionaria sem diálogos. Porque ele é tão bem feito assim, a progressão as cenas ela caçando ela entendendo o olhar da atriz ao ver uma coisa já mostra que ela entendeu. Ela não precisa nem falar isso. Então... Ah, mas aí no caso também fazer um filme sem falar sendo índios os índios eles têm a linguagem deles, né? No caso dos índios eles têm o dialeto deles lá tá ligado? Podia fazer realmente na língua Comanche ia ficar bem interessante. Assim, eu particularmente não curto ver filme legendado mas nesse caso entenderia o contexto porque ali se trataria de uma tribo indígena não uma tribo que consegue falar perfeitamente o inglês. Tá ligado? Realmente, né? Nesse caso eu acho que seria bem melhor se fosse na língua Comanche ou algo que lembrasse pelo menos a língua Comanche não sei se tinha algum índio ali de fato dessa tribo. Então eu acho que realmente esse filme aqui é uma aventura divertida é um filme bacana não é perfeito longe disso ele tá cheio de defeitos mas definitivamente o defeito do filme não é uma mulher enfrentar o predador. Talvez a solução que eles tiram da cartola às vezes pode ser o defeito mas ela ser uma mulher não é defeito, né? Porque se... Eu vou dizer uma coisa se fosse um brother fazendo isso aí não ia estar falando essa p*** se fosse o irmão dela índio ninguém ia falar nada. É verdade. É verdade. Pegou a visão arrombada. Bom, no final das contas esse filme aqui é um delicioso refresco na franquia. Ele tá longe de ser perfeito como eu acabei de falar mas ele é muito divertido e na minha opinião ele é bem feito. Então pra mim vai uma nota 7,5. Eu vou acompanhar o relator porque esse filme aqui me deixou com esperança nessa saga de novo agora eu tenho esperança que no próximo filme eles não vão estar numa cidade cheia de tiras e pessoas armadas enlouquecidas, entendeu? Não, cara. Deixa intimista. Alien e Predador quanto menos mais assustador. É muito forte essa aspa. Bom, tá aí gente canal Bui trazendo a opinião e eu vou falar um pouquinho mais aqui como eu falei cara eu particularmente não vejo problema nenhum de uma mulher ser protagonista tá ligado? Desde que seja uma pessoa que está sendo um personagem melhor dizendo inventado agora não é uma coisa que foi substituir uma pessoa ou um personagem já estabelecido eu não curto quando acontece isso como já teve várias obras que eu já vi tanto de animação quanto de filme quanto de série eu não gosto quando muda a etnia de um personagem que já está estabelecido da forma que a gente conhece nos jogos nos filmes ou em séries ou em anime eu não gosto disso nem um pouco agora quando é nos apresentado um personagem novo que é o caso dessa índia todos os índios na verdade todos os personagens que apareceram nesse filme do pregador caraca pregador meu Deus predador todos os que apareceram no filme meu filho batendo ali não sei o que ô como eu estava dizendo depois de eu ter errado aqui no negócio meu filho começar a batucar no corredor nesse filme do predador aqui 2022 esse novo a caçada todos os personagens que são apresentados obviamente são personagens novos e dá para a gente comprar a ideia porque eles não são pessoas que substituíram outros personagens que já foram estabelecidos na obra então mano eu como eu falei repito eu gosto pra caramba desde que não interessa se é homem se é mulher se é criança se é gay cara não importa eu quero que o filme ou a série ou a animação me divirta me prenda e tá ligado e esse filme de certa forma conseguiu fazer isso comigo eu gostei do filme apesar dessas forçadas de barra mas eu gostei eu não estou falando que foi forçação de barra porque era uma mulher que é protagonista muito pelo contrário porque teve forçação de barra assim como eles mostraram também no do Arnold Schwarzenegger que era para ele ter morrido com aquela facada com aquela garra lá do predador que milagrosamente ficou maior do que a cabeça dele tá ligado teve uma outra cena também que eu ouvi eu não sei se foi acho que foi o Energy também que falou sobre isso sobre o Danny Glover também que aparece em um dos predadores que parece que o predador corre do Danny Glover eu não lembro agora qual motivo eu vou procurar depois mas pô vai falar que isso não é forçação de barra também então cara o filme ele encontra meio esforçações de barra por assim dizer para conseguir vender uma ideia para nós filme é isso filme não é aquela coisa tipo realista ao extremo realista ao extremo é a nossa vida tá ligado se fosse a gente a gente teria morrido na vida real tá ligado mas isso é filme então os caras vão favorecer o protagonista bom é isso gente a minha opinião é essa deixa nos comentários também o que vocês acharam eu particularmente gostei muito repetindo também por favor sempre veja os vídeos nos canais ao qual eu trago aqui para reagir primeiro vê lá e depois vem aqui para ver se a minha reação e a minha opinião baixam a sua tá bom vou ficando por aqui eu agradeço a todos pela presença aqui no meu canal até a próxima e valeu e valeu e valeu